Mesmo que eu ande Certamente a Tua bondade e o Teu amor Ficarão comigo enquanto eu morreria Moraria em Tua casa, ó Senhor Todos os dias da minha vida Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Tu és meu pastor e em Ti vou descansar Certamente a Tua bondade e o Teu amor Ficarão comigo enquanto eu viver Moraria em Tua casa, ó Senhor Todos os dias da minha vida Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Tu és meu pastor e em Ti vou descansar Nada me faltará Nada me faltará Tu és meu pastor e em Ti vou descansar Vem me unir com Teu olho Me guiar por águas tranquilas Me guiar por águas tranquilas E refrigera minha alma E refrigera minha alma Por amor a Ti Por amor a Ti Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Tu és meu pastor e em Ti vou descansar Todos os dias da minha alma É o que eu preciso Teo levo Teo levo Teo levo Teo levo Tu levo Teo levo Teo levo